Mil corpos de madrugada Canção que o vento lava Chuva que cai sem nada Mão longe do que me atava Ela vê estrelas no som E o câncer é assim Mas é só falar, são tantos folhos Que fecho os olhos para te ter em mim Liberta o chão que há em ti Sempre se sabe do que há de ti Já foi, já foi Foste agora, já dói Agora, já foste Agora, já foste É, é, é Mal com os pés de fora De tão atado estou Saudades de ir embora Se fico por cá Se aí já me vou Ela vê estrelas no som Ela vê estrelas nos olhos Já foi, já foste Agora, já dói Agora, já foste Agora, já foste Agora, foi 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 Obrigado.